estou começando um novo vlog, um novo vídeo e eu vou resolver mexer ali, vou plantar pelo menos uma da perna que está com a hastezinha, vou passar para esse vaso aqui, eu botei até aqui ó de isopor, toda essa parte aqui de isopor, botei essa terra que está aqui esse substrato mas vou completar com esse que foi o que eu preparei, que tem terra preta, tem serragem e vou botar aqui para poder colocar ela, vou encher, vou colocar, vou botar uma só, então ela está ali ó que eu mostrei para vocês no vídeo anterior eu mostrei e aí depois eu te mostro ali pronto já, já plantadinho aqui e em seguida vou ter que tirar esse falso sombrite daqui porque como está mudando nós temos mais 20 dias mais ou menos de verão, aí depois começa o outono, então o sol já, mesmo que fique, a gente tem a sensação de calor, o sol já fica um pouco mais fraco, então eu preciso ter mais sol aqui, então tá assim, eu acho que vai ficar super bonito, linda que nem as minhas unhas sujas de terra e eu vou tirar dali, vou mostrar de perto ó, eu vou transplanta, vou mudar essa aqui ó, vou tirar daqui que ela vai vir para cá, aí depois eu te mostro, resolvi te mostrar como é que está a raiz dela, como eu tenho que dar uma olhada, ver se está tudo bem, acho que está tudo bem porque ela está muito saudável, mas eu gosto de desmanchar essa parte aqui toda, para olhar direitinho, isso aí ó, ela está enorme, eu acho que em seguida vou ter que cortar para deixar ela dar mais muda, mas por enquanto eu vou botar no vaso, olha só, deixa eu pegar aqui para te mostrar, olha, ela está bem saudável, olha de perto e eu nunca tinha visto gente, nenhum vídeo, eu não vi nenhum vídeo, essa florzinha, essa raste floral, claro que deve ter, mas eu não vi, então agora vou terminar aqui, vou replantar e te mostrar, tá, está bem saudável a raiz ó, olha como está linda, está bem bonita ó, não tem nada, 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 perfeitinha, até daqui a pouco, olha como ficou, ficou lindo hein, olha de cima gente, olha o tamanho, olha minha mão, minha mãe é pequena né, mas ela está muito gigante, ela está muito grande, eu não sou muito fã de planta gigante e eu assisti um vídeo da Katia, nem me lembro que fiz, foi um vídeo recente que ela disse que ela, como as calanques crescem muito, ela bota em vaso pequeno e eu gosto disso também, eu não gosto de expandir muito não, acho que ela fica muito grande, eu não gosto, então por isso que eu digo que eu resolvi trocar, mas não vou dizer que é o último vaso, porque eu disse da minha metálica que era o último vaso e deu ruim, então eu vou, mudei de vaso, replantei, eu acho que ficou super bonito, está pesado, eu vou molhar, mas vou botar ela para o sol, porque ela está acostumada no sol, eu vou botar lá naquele lado lá, lá, eu vou botar lá, aí depois eu te mostro. Ó, vou deixar ela aqui que ela está pegando sol e se eu ver que ela começa a ficar assim ó, a sofrer eu vou cortar essa haste, mas por enquanto eu vou curtir um pouquinho, funcionou muito bem a drenagem, já molhei bem a terra e vou deixá-la aqui no sol, que ela gosta de sol, tira aquela pontinha de água, senão queima, ó, é isso gente eu continuo a mesma, mas os meus cabelos estão ficando brancos, espero que você tenha gostado desse vídeo, sinta-se à vontade para olhar, tem muito vídeo no canal, tem desde aquela pedra ali, eu comprei ela bem pequenininha, foi uma das primeiras compras, assim, quando eu comecei a entrar para esse mundo suculento, maravilhoso e eu tenho um carinho especial, ela era bem pequenininha, paguei bem baratinho, um e pouquinho, um real e pouco e ela está junto comigo há uns três anos já, acho que vai fazer acho que agosto, agora já vai fazer acho que três ou quatro anos que eu tô nessa, nessa, esse mundo encantado, que é o mundo das suculentas eu espero que tenham gostado desse vídeo, fiquem bem, se cuidem, beijo, beijo, tchau